O que é o prego? A madeira não pode estragar Pra te dizer que madeira é leia Não preciso me esforçar Madeira forte não é enguia É feroba e jequitiba Mas bate o prego no carro inteiro Tiriteiro sem parar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Minha cama de madeira Disco de jacarandá Cheio cansado de um trem apertando Tomo meu banho, chanto e vou me descansar Mas bate o prego no carro inteiro De inteiro sem parar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Vinho de riga, caviuna, da bibuia, da madeira Eu faço a cuia pra minha nega tomar Daquele vinho lá da ilha, da madeira É de tabu, eu faço esteira pra poder me descansar Mas bate o prego no carro inteiro De inteiro sem parar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Se bate ele em falso, o prego amassa E a madeira não pode estragar Bate o prego 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 Bate o prego